Para deixar uma conversa mais divertida ou se expressar melhor, os GIFs se tornaram ferramentas essenciais nos aplicativos de mensagens. Mas quem utiliza o WhatsApp talvez prefira usar as figurinhas durante as conversas com os amigos e familiares. A boa notícia é que caso você esteja usando um celular Android, é possível converter os GIFs em figurinhas. No olhardigital.com.br preparamos um guia completo para você saber como realizar essa conversão. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira!